Oh, minha caninha verde, oh, meu senhor do bom fim, linda cara, lindos olhos, irei-se cá para mim. Oh, ai, meu pai, irei-se cá para mim, linda cara, lindos olhos, oh, meu senhor do bom fim. Oh, minha caninha verde, oh, meu senhor do padrão, oh, minha caninha verde, oh, meu senhor do padrão. Não me falo, não lhe dei ocasião, quem não quer que o mundo fale, não lhe dei ocasião. Eu pintei a cana verde, eu pintei a verde cana, eu pintei a cana verde nos travesseiros da cama. Oh, ai, oh, linda, no travesseiro da cama, eu pintei a cana verde, eu pintei a cana verde cana. A cana verde, cuidando que não sobrava, escutei-me a cana verde, cuidando que não sobrava. Oh, ai, oh, linda, a cana verde era louca, coisa que não me lembrava, coisas que não me lembrava. A caninha verde, cana verde de encanar, aqui estou à toadeira, quem é que está bem, deixa de estar. Oh, ai, oh, linda, quem está bem, deixa de estar. Aqui estou à toadeira, cana verde de encanar. Oh, ai, oh, linda, que eu vou para a minha terra. Vai-te embora, a cana verde, eu adia-te com ela. A cana verde no mar e a cana verde na areia. A cana verde no mar e a cana verde na areia. Ah, todo mundo, todo mundo me falteia, soleala, todo mundo, todo mundo me falteia. Oh, ai, oh, minha caninha verde, oh, minha caninha, só picadinha de amor, da amore, só picadinha. Oh, ai, meu bem, da amore, só picadinha, só picadinha de amor, oh, minha verde caninha. Caninha verde, verde cana no botão, aqui estou à toadeira, prenda-te o meu coração. Oh, ai, oh, linda, prenda-te o meu coração, verde cana no botão, prenda-te o meu coração. Oh, ai, cana verde, eu pintei a ronda aqui, eu pintei a cana verde na ponta do seu nariz. Rica Maria, cana verde, eu te encanar, estou a criar a toadeira, mas não posso ficar. Tchau, tchau, tchau.